A Metâmera Mais Amada no Brasil 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 O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mando um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda, usa, abre mensagem do Face Em qualquer rede social Todo sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, reina, cuida, reina Em qualquer rede social O amor tá fazendo frio e você nem aí Ai, é madrugada, eu não consigo dormir Esperando você Volta Não sei de ficar em casa e parei no bar Que a sonda se não esteja aí Que esse mal não eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim Manda, usa, abre mensagem Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda, usa, abre mensagem do Face Em qualquer rede social Uh, avisa que isso aqui é real Manda, usa, abre mensagem do Face Vai, Carolina Vai, pô, São Carolina Vai, pô, São Carolina Vai, pô, São Carolina Bota aparecer, real de ação! Uhul! Eu tô com fogo na madeira Do pepeco no 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 pepeco Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o foguetão É o Real Rande Aço dominando o paletão Quando o vulcão subiu a mulher nada foi pro som Carolina, vai pro, vai Carolina, vai pro São Carolina Vai pro São Carolina A mais chocada do Brasil Eu tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepecão É o Real Rande Aço Viva Cadê meu parceiro Diego Torquato? Isso aqui é o Real Rande Aço Viva Bem, já fiz isso, já tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só de amor incompatível Oi, Valde, desculpa a cara de palmas, deu saudade Eu te liguei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de palmas, deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que prático você ainda não tatar Erison Cedês Bora, Pedro, céu! Isso aqui é real! Tia Bel, resto ao bar! Vicente M.K.D. Bora, no oficial! Quem vai pôr? Eu já morrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só de amor incompatível Oi, Valde, desculpa a cara de palmas, deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Você foi um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de palmas, deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Você foi um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade A lágrima de prático você ainda não tatar Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu te chutei quando a raiva tava no alto Você não vem, vem, vem Já é madrugada e eu sozinha assim, vem Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Bora, roda, ex-aragão, Zé, vem Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei e te ama demais Preciso saber se você vai enrolar Geladão, WM, Lopesel Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate forte por você Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor Por amor, vou gritar e já lhe acontecer Por amor, por amor, por amor Academia Máximo de Vitoretão Agora Macilha Holanda Breno, Bernadson Já vai ver os teatel rescomar Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinha assim, vem Saí pelas ruas a te procurar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate forte por você Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor Por amor, vou gritar e deixar acontecer Por amor, por amor Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor Por amor, vou gritar e deixar acontecer Por amor, sou capaz de enlouquecer Isso é real de aço Ao vivo Falaram mal de você Eu besta que nem quis saber Tava estampado na cara Mas eu cego não quis ver A ficha caiu Você me traiu E raiva de você Eu não vou chorar nessa porra Eu vou é viver Eu vou pro cabaré Oh, cachaça e mulher Oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Oh, oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabareiro É o pessoal do CD É a graça, ao vivo Puxa, vai, é sério que beleza Bora, meu parceiro, Rúdice de Graja Bebeu Tatei, bebinho Estou eu Me falaram mal de você Eu peço aqui nem quis saber Tava estampado na cara Mas eu cego não quis ver A bicha caiu Você me traiu Que raiva de você Eu não vou chorar nessa porra Eu vou é viver Eu vou pro cabareiro Oh, oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabareiro Oh, oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabareiro Eu vou pro cabareiro Oh, 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 cachaça e mulher Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabareiro Eu vou pro cabareiro Conheci Mariazinha Conheci Mariazinha Ela é toda safadinha Ela encostou na minha Quando eu cheguei no forró Ela tem uma faminha Que aguenta lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, Fernandinho, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tá na lá fila, tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa menina Tá na lá fila, tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na lá fila, tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na lá fila, tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Conheci Mariazinha, ela é toda safadinha Ela encostou na minha, quando eu cheguei no forró Ela tem uma faminha, que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó Ai, Fernandinho, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá na lapina, tá na lapina Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na lapina, tá na lapina Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Onde pra apagar o fogarão dessas meninas São frutas da lafina É onde a salvia, meninas, porra É Gustavo Chedete É burro do Montese É Lúcio de Ganja Bora, Pedro, céu Isso aqui é real Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Ser vontade Eu vou ter que engolir, sei que essa decepção De ter amado muito, do seu amor de reto Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desisto, que quem seja feliz A gente só não foi pra sempre e foi triste É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas nunca quis ser mais sexto, meu coração Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas nunca quis ser mais sexto, meu coração Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas nunca quis ser mais sexto, meu coração Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não A metadeira mais chamada no Brasil Isso aqui é real Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada A cara só tá machucada De tanto leva pancada de amor Saudade parece ser beijo aqui Desculpa, é mesmo que isso é fecho Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Péreis ou no CD Em nome de Nauke Balotique Geladão WM O rei das bebidas Assis.com Em nome de Uzi7 Giavabengus Moral de Itapipoca Estou cantando louca A paixão na cora só tá machucada De tanto leva pancada de amor Saudade parece ser beijo aqui Desculpa, é mesmo de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Se queira gravações Um beijo Pedro Céu Renome de Pé De Pano Fúrguer O Melhor da Marabona Com cheiro de cachaça A roupa passada Já sei o que me espera Quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei ela já estava no sofá Me dando mulher, me esculhambando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só dá você na minha vida coração Oh vida Eu já falei que eu não tenho rata-liga Oh vida Pai gostosa Vida Eu já falei que eu não tenho rata-liga Oh vida Isso é real de aço Oh vida do Ceará Baby milk Quando eu cheguei ela já estava no sofá Me dando mulher, me esculhambando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só dá você na minha vida coração Oh vida Eu já falei que eu não tenho rata-liga 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 É que eu sou raparigueiro do WhatsApp Eu tô de plantão, venha com o negão Lá no WhatsApp Chamei a Ana, tá no privado Ela me disse, tá combinado Mas as amigas já tão falando É que eu sou raparigueiro desmantelado Joga pra cima, véi! Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do WhatsApp, tá combinado Eu sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do WhatsApp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do WhatsApp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do WhatsApp De madrugada eu tava em casa Conectado no WhatsApp Mas as novinhas já tão falando É que eu sou Raparigueiro do WhatsApp Eu tô de plantão Venha com o melhão Lá no WhatsApp Sou raparigueiro Sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Eu sou raparigueiro Sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmatelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmatelado Sou do WhatsApp, ei, tá combinado, combinado Olha só os cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de entrada já foi o terceiro Todo mundo tô tentando parar de ver Tô curando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas pensando nela Ô, vaqueiro, pra sofrer E aí, chorei, o quê? Perisson, você fez Quando tocou a nossa buzinha eu lembrei Chorei, 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 chorei Na tarde da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa buzinha eu lembrei Chorei, 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 chorei Na tarde da minha morena eu chorei Valeu, parceiro, já já! Ô, carinho de bom! Valeu, parceiro, estute! Juno, filha de cá! Olha só os cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Por oito de ideia já foi um terceiro Pra todo mundo, tanto eu tô falando de bebo Me procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas pensando nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Eu tô na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa buzinha eu lembrei Chorei, 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 chorei Na tarde da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa buzinha eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau